e é aqui nas concessionárias tá custando a bs 21.508 tá bom o valor dela acho que a vista né valor da mão tá bom consórcio pelo consórcio você tava pagando entre 26 a 27 mil é trouxa e no financiamento dando 4.000 ou 7 de entrada dá no total de 36.000 não porque eu te mandei aí esse modo de financiamento que o consultor fez para mim hoje e eu queria saber se vale a pena mano financiamento se você der menos de 50% do valor da moto você vai se ferrar taxa de juros vai lá para estratosfera então você tem que dar 50% do valor da moto entendeu fi se a moto custa 22.000 você tem que dar 11 12 no mínimo e se você der 4 5 7 taxa de juros vai para três e meio 3% ao mês você vai pagar duas motos quase então não faça isso de 10 de 11 12 mil reais de entrada e consórcio para trouxas tá consórcio não discuto consórcio é uma furada entendeu então é isso quer comprar moto financiada a entrada dá 11 12 mil de entrada 6 7 isso é furada tá junta mais dinheiro e o valor à vista tá bom então o maior medo assim é de eu não conseguir juntar o dinheiro muito rápido e o preço ir lá para cima né mano então mano o preço ir lá para cima é por isso que a gente é trouxa entendeu porque a gente fica com medo do preço subir cara e aí a gente fica nessa se correr o bicho pega se ficar o bicho come meu irmão dane-se lá velho deixa o preço subir cara o nome disso é síndrome do fufu formigante sabe porque que é a bosta do preço só porque todo mundo pensa assim igual a você a se eu não comprar agora o preço vai subir deixa subir deixa explodir o problema tem um monte de trouxa que vai achar que o preço vai subir eu vou comprar logo aí o cara se encalacra se endivida paga mais de 3% de juros por mês que é uma loucura porque o preço pode aumentar isso é o problema crônico do brasileiro você entendeu fi falta de educação financeira falta de planejamento não sabe fazer conta de juros compostos composto não sabe e eu se você levar para o coração problema seu mas o que eu tô te dizendo vai salvar sua pele irmão não se encalacre não pague você vai pagar mais de 3% de juros é e você vai dar 6 7 mil reais de entrada na bosta de uma moto e se endividar porque é lançamento você quer mostrar para a galera deixa lá velho a vai subir o preço dane-se mas não se endivide junta do dinheiro zé e eu falei mesmo porque isso é loucura a galera muito louca velho vai dar 6 mil de entrada na moto que custa 22 com a taxa de juros taxa selic hoje tá de 13 quase 14 por cento exatamente para frear o consumo e o povo compra 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 não não importa eu não tenho dinheiro mas vou comprar o que é lançamento que vai aumentar não compre e junta a do dinheiro eu não sou de falar e junta o dinheiro fi se vai aumentar dane-se aí alguém vai dar você fala porque você não sei o que não fi eu tô falando o seu bem e não pague não pague a taxa de juros absurda e eu fui ver o preço de uma moto porque eu pensei em fazer um upgrade de uma moto aí eu venderia uma outra moto minha e eu compraria outra moto quando eu vi a taxa de juros eu fiz eu não vou pagar isso isso é abusivo cara isso é louco eu tenho condição de pagar até teria de me endividar a loucura de me endividar mas só pelo desaforo de me cobrarem uma taxa de juros absurda eu não pago porque eu não sou trouxa eu não sou trouxa mas o brasileiro paga não seja comedor de capim não pague e não é porque não que eu quero impor a minha vontade é porque abuso cara pagar três por cento de juros ao mês se você der seis sete mil reais de entrada você vai pagar uma taxa de juros de três por cento no mínimo por isso você tem que dar cinquenta por cento ou mais para sua taxa ficar em dois que já é louco mas não adianta ele vai comprar e aí e aí e aí e aí e aí e aí